O terceiro condenado, Alessander Leal, aceitou falar com exclusividade com a nossa equipe. Eu sempre tive vontade de falar. Quando eu fui para o meu julgamento, eu achava que eu teria condições de me defender. Você mandou matar o vereador Luiz Ferreira? Vialentemente, não. Alessander diz que ele e a ex-mulher foram acusados do crime por interesses de outro grupo político. Quem que cometeu esse crime? Eu vou responder essa pergunta sua com outra pergunta. A quem beneficiou a morte de doutor Luiz Ferreira? Ele evita citar nomes, mas afirma que a batalha pelo poder na cidade sempre foi muito violenta. É como dois times de futebol, duas torcidas organizadas. Eles fazem qualquer coisa. Alessander questiona os argumentos do Ministério Público a acusá-lo. Uma das evidências apontadas pela promotoria foi o depoimento de uma testemunha. Um vaqueiro que presenciou a interceptação do carro de Luiz Ferreira e ouviu os disparos de arma de fogo. Para Alessander, o depoimento é falso. Por um testemunho visual, nós fomos presos. Só que isso já foi desmentido. Porque o próprio cidadão disse que não viu nada e não falou nada e que só assinou que colocaram lá no depoimento. Mas nossa equipe conversou com a testemunha. O que eu vi foi o que eu falei para ele. O carro já está aí. Só foram os tiros e o carro quando voltou. Só foi isso. Você viu o carro passando? Não, lá com a truinha, lá com a truinha, né? O vaqueiro também disse que recebeu uma oferta para ficar calado. O gerirador que era do lado da prefeitura. Alessander nega qualquer contato com os outros acusados. Nunca vi na minha vida. Conheci aqui dentro do fórum. Como é que eu ia formar quadrilhas se de todas as pessoas que são acusadas, a única que eu tinha contato era a minha própria esposa? Não é o que diz o Ministério Público. No dia anterior, foi identificado que ele estava em Arapiraca, onde estavam também os demais membros da quadrilha. Isso ele ligou para a prefeita 33 vezes nesse dia. Justamente para passar todos os passos, todos os planos e a forma como seria executado o crime, né? Liguei sim. Qual o problema de eu ligar 33? Eu sou um homem atencioso. Amor, já ligou? Já almoçou? Está tudo bem? Agora, cadê o parâmetro de que esse dia que eu liguei 33 vezes, me deu um parâmetro anterior e posterior para ver se não era hábito meu? De acordo com a denúncia, Alessander tinha pelo menos três chips de telefone habilitados e usou aquele celular específico, apenas nos dias anteriores ao assassinato, para planejar a ação criminosa. O ex-marido diz que Sânia Tereza nunca desviou o dinheiro da prefeitura. Toda essa teoria, essa teoria da conspiração, está baseada em achismo. No fim da entrevista, Alessander desabafa. E eu perdoo quem fez isso conosco e quem fez isso, inclusive com o próprio doutor Luiz Ferreira. Eu entrei no dia do meu julgamento de cabeça erguida e saí de lá de cabeça erguida, mesmo com 32 anos, 7 meses e 15 dias de condenação injusta, porque eu não carrego essa vergonha. O único acusado que está foragido é o Allenberg Torres. Segundo o promotor, ele aceitou atirar em Luiz Ferreira por uma quantia irrisória. Pasme, foi a absurda quantia de 500 reais. Nossa equipe questionou os pais de Allenberg, que também são os advogados dele. Wellington e Vanderluce negam que o filho tenha participado do assassinato. Mas se confundem ao dizer onde ele estava na hora do crime. No dia, então, do crime, ele estava com o senhor, no horário do crime. Com certeza, com certeza, que era o horário, eu começo dirigindo e eu a audiência, né? Mas era um sábado. Era um sábado. Dia de sábado? Foi dia de sábado. Aí eu não lembro, não lembro não, isso já faz muito tempo, muito tempo. Os pais garantem que vão defendê-lo a qualquer custo, mesmo estando foragido. O senhor sabe onde é que ele está no momento? Sei, só que por questões da própria profissão, ele não quer ser, vamos dizer assim, ser encontrado enquanto não decidir uma pendência de uma prisão, que perdura desde o início do processo. Você ajudar um criminoso a fugir, você ajudar um criminoso a se esconder, é um crime. Mas em se tratando de pais, eles não são punidos. O Allenberg, a Dailton, a ex-prefeita Sânia, ainda vão ser julgados. Mas não há previsão de quando serão levados ao Tribunal do Júri. O grande problema da impunidade nesses casos é que são crimes de poderosos. Então são as pessoas que mandam, muitas vezes, na própria polícia, corrompem o judiciário. Então não é um crime fácil de ser combatido. Enquanto isso, Rita tenta seguir a vida sem o marido. A vítima é ele que morreu. Nós somos heroínas. A gente precisa viver e ser forte e tocar a vida pra frente. E o dia amanheceu em paz